E é assim que você faz para não permitir mensagens diretas no TikTok. Na tela principal do aplicativo do TikTok, o que você precisa fazer é localizar o menu horizontal na parte inferior do aplicativo. Você vai tocar do lado direito inferior no símbolo do bonequinho perfil e será direcionado para a tela de perfil. Caso você queira ajustar alguma informação de perfil, só toca em editar perfil. Mas o que a gente quer está do lado direito superior no menu três tracinhos. Você vai tocar e logo em seguida você vai tocar em configurações e privacidade, o símbolo aqui da engrenagem. E você será direcionado para essa tela que você está vendo aqui. Nós temos aqui várias possibilidades, que é o painel de controle do aplicativo. E você vai aqui na guia conta e logo em seguida em privacidade, símbolo do cadeado. Onde você vai ser direcionado aqui para a tela de privacidade. Você vai movimentar aqui até o submenu interações e logo em seguida mensagens diretas. Aqui nessa tela você tem várias possibilidades. Você vai tocar aqui na primeira opção mensagens diretas. E aí você vai marcar a opção ninguém.